DIG DIN Aula D, professor Marcito Castro, História do Brasil, módulo 2, 2.1 Brasil Colônia, 2.1.16 Processo de Independência do Brasil, período joanino, parte 2. Galera, na aula passada, no vídeo passado, a gente introduziu a família real aqui no Brasil, mudando totalmente a cara da Colônia. E a gente percebeu que a chegada da família real ao Brasil, fugindo do Napoleão, por motivos econômicos, políticos, apoiados pela Inglaterra, acabou resultando no início de um processo dependente do Brasil com a Inglaterra. Uma história de amor e dívidas. Que Portugal já tinha e agora o Brasil vai ter essa dependência econômica com a Inglaterra. Toda poderosa, industrializada nação britânica. Agora a gente continua esse papo aqui, tá? A gente fica com os acordos ali feitos pra Inglaterra, pra pagar a defesa, a proteção que a Inglaterra fez a Portugal, acabou gerando, então, vantagens exorbitantes, maravilhosas, aos britânicos dentro da colônia portuguesa. O que acontece, galera? Isso aqui, ó, vamos dar uma... fazer uma espécie de flutuação agora. Vamos dar uma viajada na história agora. Vamos sair da casa. Vamos sair da casa agora, entendeu? Olha aqui. A interiorização da metrópole. E isso é um conceito muito usado pelos historiadores, tá? Principalmente aqueles que trabalham mais com a questão política do Brasil. A palavra interiorização da metrópole, tá? Apesar de ser meio fácil de entender, a gente tem que dar uma refletida aí. Por que interiorização? Porque a metrópole que antes estava lá em Portugal, agora está dentro do Brasil. A metrópole que estava instalada em Lisboa, agora está dentro do Rio de Janeiro. Essa metrópole, turma, galera, meus espectadores, agora está dentro do Rio de Janeiro, certo? Então, nós temos um poder central português do período mercantilista encravado na colônia. E aqui nós temos uma expressão usada. E essa expressão advém de alguns historiadores, pensadores, entre eles, Raimundo Faoro, no seu livro Os Donos do Poder, que é o seguinte. No Brasil, o Estado precede a nação. O Estado vem antes da nação. Como assim? Isso significa dizer que a ideia de Estado, aquela ideia do território governado, com monopólio do uso da força do poder central, com poder reconhecido, com leis, normas, regras, com toda uma burocracia de ponta a ponta, ela existe no Brasil antes mesmo dos brasileiros se entenderem quanto nação. Estado é política, território, burocracia. Nação é pertença. Nação é identidade. Então, antes de nos sentirmos brasileiros, nós somos brasileiros vinculados a um Estado central. E isso aqui ajuda a explicar por que, é uma das explicações possíveis, por que o Brasil, quando faz a independência, não se fragmenta em pequenas repúblicas, como foi o caso da América Espanhola. O Brasil fica com o território do mesmo tamanho. Porque antes da nossa independência, nós já temos um poder central aqui, que foi a metrópole. Então, a vinda da corte, ela possibilita essa centralização, mesmo alheia as pessoas que não se entendem quanto brasileiros pertencentes a uma nação. Foca nisso aí, que isso é interessante pra mim, tá? Vamos lá. Política externa, galera, tá? O que aconteceu na política externa brasileira durante o período joanino? O Dom João, olha só que safado, ele vai causar duas invasões aí. Primeiro vai invadir a guiana francesa, tá? Por quê? Recalque do Napoleão, que invadiu Portugal, faz então uma vingança aí, tá? Vão invadir a guiana francesa pra se vingar de Portugal, da França, né? Em cima do Brasil, ali no norte. Inclusive, medo também, né? Do Brasil, medo de Dom João, de que o Napoleão colocasse um exército, uma base militar aqui na guiana, em cima do país, certo? E essa invasão vai durar até 1817, quando o Napoleão sai do poder. Então, devolvemos à França esse território. E também a banda oriental. A banda oriental, galera, é o atual Uruguai, que depois vai ser chamado de Província Cisplatina. Acreditem, né? O Uruguai já foi nosso. O Uruguai já pertenceu ao território brasileiro há um tempo atrás. O Uruguai era chamado de Província Cisplatina. Se vocês comprassem aí em 1823, se a professora chegasse e dissesse, olha, material agora pro começo do ano, cadeia 96 folhas, lápis de cor, borracha, tesoura e um atlas histórico. O atlas histórico da editora Ática, muito barbada, né? Professora Vera Lúcia, professora Verônica. Vocês iam ver que o nosso atlas, né? Nessa época, teria uma pontinha a mais, que era a Uruguai, a província Cisplatina. Que acaba ficando independente depois, em 1828. Que é um papo que a gente vai ver depois. Mas a anexação dessa região também aqui por parte do Dom João, tá? De interessado nas regiões aqui do Rio da Prata. E também porque a Espanha ajuda, né? Concilia com o Napoleão pra invadir Portugal. É também uma espécie de vingança aí. Certo? Em 1815, o Brasil ganha um status diferente. Ele vai ser... Vai ser... Como é que se fala quando a gente trabalha? Ele vai sofrer uma promoção. O Brasil não é mais colônia agora. Deus o livre chamar o brasileiro de colônia. Agora o Brasil é um reino unido ao Portugal, ao Gárbis. E ao Gárbis. Um reino do sul de Portugal. Então nós temos uma coroa tríplice aqui no caso, né? Portugal, Brasil e ao Gárbis. O Brasil, ele é vingando a Portugal, mas enquanto reino unido. Por que, Marcito? Porque quando Napoleão perde o poder na Europa, há um processo restaurador, um processo conservador de voltar a ser a Europa absolutista, como era antes, com as antigas famílias, com os antigos impérios, com os antigos territórios. Vai se criar nesse período, e vocês vão ver melhor em estrada geral isso aqui, vai se criar nesse período, galera, uma tentativa de retornar à história, de fazer com que os efeitos da Revolução Francesa Liberal e dos efeitos da Era Napoleônica desapareçam e volte a reinar o absolutismo nas antigas famílias. E os reis absolutistas têm proteção do Congresso de Viena, desde que estejam no seu território, desde que estejam morando no seu território. E o Dom João não está em Portugal. Então, para ter essa proteção, para ter esse apoio do Congresso de Viena, Dom João, para não sair daqui, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, juridicamente, podendo então ser protegido pelo Congresso de Viena nesse processo restaurador. Interessante, né, essa história? Complexo, mas muito interessante. Enquanto isso, em Portugal, o que estava acontecendo? Está aqui, galera. No dia 24 de agosto de 1820, vai estourar em Portugal uma revolução de caráter liberal chamada Revolução Liberal do Porto. Essa revolução liderada por uma burguesia e também com o apoio de outros grupos, como os militares e alguns nobres, essa revolução tem um caráter liberal, porém um caráter liberal um pouco contraditório. Vamos ver por quê. Primeiro lugar, eles ficaram com os franceses ali até 1813 e conseguiram expulsar os caras. Aí fica a Inglaterra ali, com militares e políticos parasitando e impedindo uma autonomia portuguesa. Portugal, que, né, rodeado de experiências democráticas, republicanas, liberais, fruto do iluminismo, da Revolução Francesa, Portugal, galera, ele se vê fechado, né, dominado pela Inglaterra. Seu próprio rei não está lá, está no Brasil. Está no Brasil curtindo aqui o Fantástico Clube Repórter. O que vai acontecer? Eles vão restaurar em 1820 uma revolta liberal. Vão querer expulsar os ingleses, criar uma Constituição liberal para Portugal, que Portugal tem uma característica liberal. Porém, esse liberalismo dos burgueses da cidade do Porto, que é onde inicia essa revolta em 1820, ela tem um caráter conceitual contraditório. Por quê, Marcito? Por quê? Porque além de querer retornar, Dom João, Dom João tem que voltar, né, e jurar a Constituição. Olha o que eu botei em vermelho aqui, diferente. Eles queriam recolonizar o Brasil. Que o Brasil voltasse a ter vínculos exclusivos com Portugal. Isso não é cara de liberalismo, né? Isso não é uma coisa, digamos assim, adaptada aos novos tempos. Como assim o Brasil volta a ter exclusividade em Portugal? Se não é liberal, livre comércio, livre política? É que, galera, vamos pensar pragmaticamente. Portugal era sustentado pelo Brasil. A economia portuguesa, desde a abertura dos portos, em 1808, feita por Dom João, ela fracassou. Portugal está em crise econômica, não tem mais um dinheiro, somente com o acordo, somente com a volta, né, da exclusividade brasileira para eles, é que eles conseguiriam se recompor. Então, um dos projetos dessa proposta liberal é a recolonização do Brasil. E como é que vai ficar as coisas? Convocaram cortes, convocaram deputados para votar a Constituição, brasileiros vão para lá. E os brasileiros vão olhar aquilo ali, recolonizar o Brasil? Uma galera aqui dentro que já ganhava dinheiro, que já tinha liberdade de comércio. E agora? O que vocês acham que vai acontecer com isso? Ai, 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 hein? No próximo vídeo a gente vai ficar sabendo. Beijo do Marceto. Tá quente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho